A gente tá aqui ao vivo agora com a Ana aqui na Academia Movimentação em São Mateus. Ela vai mexer a urna pra gente ver quais foram os três contemplados, os sorteados no evento de degustação que a gente teve aqui na Academia hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro, com os produtos do Alemão. Agora, em primeira mão, tira pra gente, Ana, um cupomzinho pra ver quem será o sortudo que vai ganhar a cachaça do Alemão. Vamos ver, Thalita, bacana, hein, Thalita? A gente vai entrar em contato com você. Ganhou a cachaça do Alemão, olha que linda, na roupinha, com a jitinha e o copinho de madeira. Já já a gente entra em contato com você, Thalita. Agora vamos ver quem vai ser o sortudo do vinho do Alemão. A Ana tá mexendo aqui, vamos ver, tirar o cupomzinho. Quem vai ser o sortudo? Bruna, de São Mateus. Também vamos entrar em contato com você, Bruna. Olha que bacana, ganhou o nosso delicioso vinho do Alemão na jitinha, que é a roupinha, com a tacinha de madeira. Agora bora pro último sorteio, que é esse licor maravilhoso da Artesanal do Alemão. Ana mexendo aqui mais uma vez, vamos ver, tirar o cupomzinho. E agora foi Tamires, ó, vou colocar aqui a câmera. Tamires ganhou esse maravilhoso licor da Artesanal do Alemão. Muito obrigada, Ana, foi um prazer fazer parte desse evento maravilhoso com vocês. Tchau.